E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera. Tinha muita gente, muita gente mesmo pedindo pra me fazer o mendigo da XJ6 novamente. Galera, não teve jeito. Vocês pediram, mano. Eu vou fazer. Tá eu e o Miguel aqui novamente no rolê. Eu vou estacionar minha moto ali naquele canto. Vou estacionar a moto ali e vou sentar naquela calçada. E vou pedir um dinheiro pra quem passar aqui na rua. Quando alguém me der um dinheiro, eu vou pegar e vou revelar que eu tô de XJ. Vamos ver a reação do pessoal quando eu revelar que tô de XJ. Então, galera, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever. Se você já acompanha, ativa o sino de notificações pra você saber quando tiver vídeo novo, beleza? E seu comentário aqui abaixo é muito importante porque eu leio tudo. Não esquece do like e vamos pro vídeo, beleza? Opa, o parceiro, beleza, mano? Tranquilo? Irmão, eu vou falar pra você, velho. Faz hora que eu tô aqui sentado aqui nessa sarjeta aqui, mano. Tô com uma fome, velho. E queria saber se você não tem R$2 pra me arrumar pra comer um bagulho ali, velho. Uma moeda. É, pra comer, eu não vou tomar pinga, não. Eu só tomo pinga à noite, é igual de dia. Eu só queria comer, mesmo. Fogado, hein, meu? Não, é pra... Comer uma coxinha ali, falou? Coxinha nervosa, dois contos. Valeu mesmo, irmão. Aonde que tem uma padaria aqui, tio? Tá bem sério, mas eu só tô aqui, tô chegando no bagulho ali. Você é da onde? Eu sou lá do Zona Norte, velho. É, beleza. Você quiser uma carona, tio? Te dou uma carona, vai de moto. De moto? De XJ, ué? Essa moto aí é sua. Claro que é, tio. XJ, ué. XJ, ué. Você é o maior ronho dos outros aí? Eu não, eu não, eu não. Você acha que você vai sair com a Google, parceiro? Não, 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 não vai pegar a chave não, tio. Vai pegar a chave não. Vai pegar a chave não, tio. Ah, tá mandando... Não, 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 vai pegar a chave não. Vai pegar a chave não. Devolve. Não, para, tio, vai estragar, mano. E daí? Vai estragar. Daí você pega meus dois reais e arruma. Não, mas o dinheiro é pra eu comer, tio. Ah, ué, mano? Vai comer? Não, não, devolve a chave. Ah. Devolve a chave. Vou pagar a XJ, ué. Aí, aí, ó, derrubou o bagulho. Devolve a chave, tio. Devolve a chave pra mim, mano. Ah, o que é? Devolve a chave, tio. Ah. Não, então tosse os dois reais, então. Tó. Não, mas dá aqui a chave primeiro, se você quer. Ué, ué, meu. Ah, eu quero folgar, como o pulgar. Então, arruma então um real pra mim, então, Jaque. Ah, não dá pra ser, mano. Beleza, então. Opa. Ô, irmão. Opa. Beleza, velho? Opa. Beleza? Ô, parceiro, falar pra você, já faz um tempo que eu tô sentado aqui, mano. Eu queria comer um bagulho. E você não tem um dinheiro pra me arrumar pra não comer nada, não? Você não vai beber, não, né, mano? Não, eu só bebo mais tarde, mano. É pra eu almoçar mesmo. Agora, ó, o que? Que hora quer ir agora? Eu não tenho celular também. Ah, meu. Agora é meio-dia, mais ou menos. Meio e meio. Ah, então. Então, é a hora do almoço, tá ligado? Mano, você vai comer mesmo, né? É, eu vou comer ali no terminal ali, sabe? Da tiazinha ali, mano. Tem uns bacon no meio do bagulho, tá ligado? Beleza, valeu, véi. Deus te abençoe, hein? Pô, deixa eu te perguntar, tem como você me dar uma carona? Ah, não tem, mano. Não tem capacete, véi. Não, aqui, esse capacete que é meu. Como assim? Esse capacete é seu, mano? Esse capacete que é meu, é. Ah, louco, então. Não, mas só o capacete, só. Você não dá uma carona pra mim? Não, vamos lá, louco. Ele é esse doido. Ah, então, esse aqui eu ganhei, sabe? Ah, mas eu acho que eu não vou com você, não. Ué, esse que sabe? Não, valeu, eu vou com a minha moto mesmo. Eu ia com você pra economizar gasolina. Mas acho que, mano, andar de garupa é foda, né, tio? Hã? Você tem uma moto dessa? Então, eu ganho a vida dessa forma, sabe? Eu peço dinheiro na rua e a rapaziada dá dinheiro pra mim. Não, não, não. Não, não, devolve a chave aí. Toda vez pega a chave, mano. Não posso pedir dinheiro pra pegar a chave da moto. Esperar, achar que ele é uma chave. Eu tava ajudando você namorando, mano. Dá meus 10zão aí, véi. Não, tio, só pra eu comer um negócio, mano. Não, mano, meus 10zão aí, véi. Ué? Demorou, dá meu 10zão aí, mano. Não, tio. Não, não, já dá aí, já dá aí. Ah, então beleza, então beleza. Mas devolve a chave da moto. Não, mano, não posso, eu trabalho. Devolve a chave da moto. Ah, devolve a chave da moto. Perdeu também, mano. Não, eu quero a chave da moto. Ah, você quer a chave da moto, né, mano? Minha moto vale bem menos que a sua, mano. Não, beleza. Então vai, coloca a minha chave na sua e liga e vai embora, então. Ah, o louco, mano. Você é mocozão, velho? Não, não, não. Não, eu tô deixando você embora. Devolve a minha chave aqui, ó. Não, você é mocozão, pai, você trabalha. Pode ir, pode ir. Não, mas devolve a minha chave, tio. Não, mano. Devolve a minha chave aqui. Não, você não vai sair com a minha chave, você não vai levar. Não, eu sou mocozão, mano. Eu vou chamar a polícia se ele pegar a minha chave. Não, mano, eu sou mocozão, então, mano. Cozão do caralho. Então vai, então. Vai, então, vai, vai. Vai, vai, vai. Falou aí, filho. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O Miguel tá meio chateado aqui porque eu deixei ele pra trás, mano, Miguel. Foi mal, mano. Ô, mano, eu vou acabar apanhando por causa de você ainda, velho. Você me deixa pra trás toda vez, tio. Ah, mas vamos fazer o quê, mano? Da última vez eu te busquei, mano. Coloquei o seu teca novinha na garupa. Eu dividi um banco com a novinha. Beleza, mano? Então, galera, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá me acompanhando. Não esquece de deixar o like. E até a próxima, hein, é nóis. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho